Fala galera, Wing aqui, trazendo aqui o deck mais pedido da comunidade, vocês votaram na Bellatrix primeiro e eu vou estar trazendo aqui finalmente um deck aqui pra gente usar no GM mesmo, a gente vai poder fazer algumas alterações aqui, deixa eu mostrar pra vocês tudo certinho, tá, vamos ao que interessa aqui, é o deck, eu vou estar explicando o deck, depois eu vou estar mostrando o deck na prática explicando as decisões que eu tomei, tá bom? Então bora lá pro que interessa, aqui a gente tem o deck e vocês podem ver aqui que a gente tem uma carta de maioria Summon, aí vocês se perguntam por que a gente vai usar Summon de Bellatrix, é porque os bichos eles vão bater pra gente e os bichos eles estão muito fortes, tá, você vai ver aqui Crucius e só que você vai ver aqui também Prior Encantatrix e Encantatrix, vamos lá, Encantato, Prior Encantato, e aí vocês se perguntam, pô, se só tem uma magia aqui, por que eu vou usar Prior Encantatrix? Eu vou explicar daqui a pouco, primeiro a gente vai pras aranhas, que é a única utilidade dela, única não, desculpa, ela tem duas utilidades, a primeira é deck counter em bicho forte, né, porque ela vai, ela vai distrair a atenção deles e eu vou conseguir bater mais neles, a segunda utilidade é dar vários hits, você percebe que cada aranha aqui vai dar um hitzinho e vou contar hits muito rápidos, então ela é muito útil quanto a disso, ela também combina bastante com a bombbox, tá, a bombbox combina com tudo, todo deck de invocação você vai ter um bombbox, eu acho que eu nem preciso explicar a bombbox aqui, depois a gente tem a Crucius, a Crucius ela é boa em dois sentidos E quais são esses dois sentidos? Primeiro você pode matar qualquer invocação, então se o cara invocar um dragão você usa um dragão, se o cara invocar uma Cassandra mal posicionada você usa uma Cassandra mal posicionada, se o cara invocar um Rony você usa no Rony, então você vai estar sempre guardando o Crucius pra counterar alguma coisa, ou então se o cara tiver ali mal posicionado, né, você usa no cara mal posicionado também, que aí você conta, ele dá sete hits, né, então você conta quatro pontinhos em cima dele, tá bom? Depois a gente vem em Prior Encantado, pra que que eu vou usar Prior Encantado nesse deck? Primeiro não tem muito o que você colocar, você até poderia colocar essa carta aqui, ela é útil porque ela vai combinar com todas as invocações Mas por uma carta de preferência eu prefiro usar Prior Encantado porque primeiro eu repito o Crucius e segundo que eu rotaciono o deck mais rápido, tá? Você tem que entender que quando a Prior Encantado ela tá ativada, o seu deck ele vai ficar com uma carta menos na rotação, então o seu deck vai rotacionar todas essas cartas aqui mais rápido, entendeu? Se a Prior Encantado estiver ativa e você estiver com o Crucius lá, você vai usar o Crucius e você vai ter outro Crucius pra caso o cara use alguma coisa ou se posicione mal de alguma maneira Você pode usar, você pode usar, na verdade, até três Crucius seguidos, sabe por quê? Porque quando você tem um Crucius, você tem, e ela tá com Prior Encantado, na hora que você usa esse Crucius com Prior Encantado Vai ter lá pra você usar a segunda vez, só que a carta Crucius ela vai poder aparecer na sua mão de novo Então você pode ter até duas cartas Crucius na sua mão, tá? Então ela é uma carta muito interessante por conta do Crucius e por conta da rotação aqui, tá bom? Então a gente tem aqui o Pelúcio pra dar mana pra gente, quanto mais mana a gente tiver melhor pra usar as invocações A Bomb Box pra somar Hit e Dano a todas as invocações, é muito útil também E aí eu vou em a carta aqui, um pouco mais polêmica O pessoal se pergunta por que eu vou usar isso daqui, Fire Toto, nesse deck de Bellatrix Porque o Fire Toto, além dele invocar dois Fire Toto, o que vai dar dois hits por vez O Fire Toto é muito forte, ele vai tankar muito pra você Ele vai tankar bastante pra você, então isso vai fazer, isso permite que você consiga colocar mais coisa no campo Isso permite que você consiga counterar o Fire Toto do adversário também Vamos supor que você não tá no GM, então o Fire Toto tá banido Ou então você realmente não gosta de Fire Toto ou não tem Fire Toto, não importa Você vai trocar aqui, ó, Fire Toto por Opala Ou você vai usar o Fire Toto com essa pilha de livros São as suas três opções A diferença é que a pilha de livros é muito mais counterável do que o Fire Toto Por mais que ela dê muito hit, um incêndio acaba com isso daqui, tá? Então eu praticamente não recomendo muito, tem gente que gosta de usar Eu também não recomendo que você use ela sozinha Porque é muito fácil dar counter nela Principalmente jogos de livros experientes vão dar counter nela muito fácil Usando um incêndio você já consegue destruir os três livrinhos Então meio que eu não recomendo tanto assim Daí a gente tem duas caças muito importantes aqui Então a Pixa, a Pixa, é a Gebrecht, né? Ela, ela, são três Gebrecht, elas atacam rápido Elas são muito boas pra você usar Até porque elas, elas conseguem counterar, é, unidade terrestre Elas são mais difíceis de a gente matar E a gente tem um Monster Book O livro monstruoso Que, primeiro você, é, vai usar isso pra counterar Hermione com Nebulas, tá? Você não tem como tirar essa carta daqui do seu deck Mas, ela também serve pra dar vários feitos Porque ela ataca muito rápido Então ela é uma carta muito boa Vale muito a pena você upar ela Ela é útil, ela é muito forte no meta Em todos os decks, praticamente, tá? Talvez você só não vai usar ela num deck full magia Mas, ainda assim, ela é muito útil pra counterar Nebulas E, pra counterar qualquer coisa, né? Mobox, counterar qualquer coisinha que fique lá parado no mapa Tá bom? Então, esse é o deck aqui explicado A gente vem pra companhia Eve e Rony Pra mim são necessários, sempre Claro, tem gente que prefere usar o James Frey Mas eu, eu até prefiro usar a Rony primeiro Porque pouca gente usa a Eve primeiro Tem muita gente que coloca alguma cartinha aqui em primeiro Daí eu gosto de usar o Rony em primeiro aqui E Eve em segundo pra, Eve, a gente dá counter em Rony Se o cara já não tiver Rony, a gente dá counter em outra coisa Em Hermione, a gente sempre vai usar isso aqui pra dar counter na outra companhia, tá bom? Eu poderia usar a Cassandra Mas o objetivo desse deck é um pouco mais ofensivo Então, meio que a Cassandra não vai me ajudar muito E no lugar do Malfoy, eu posso aqui trocar pelos irmãos Freys Ou deixar o Malfoy Tanto faz, porque os dois vão fazer mais ou menos a mesma função A diferença é que o Malfoy, ele vai dar mais hits Só que, em compensação, ele também é mais vulnerável Só que no final da partida Eu vou estar sempre invocando muita coisa Então eu aproveito pra usar os Malfoys junto, né? Pro cara não dar uma counterada muito fácil no Malfoy, tá bom? Então esse daqui é o deck Bom, agora Explicado o deck Vamos pro teste de fogo, né? Vamos ver, vamos lá Vamos fazer uma partidinha aqui Eu acho que talvez ele vá curtir Bellatrix também, não sei Foi de Bellatrix Bellatrix contra Bellatrix, vamos lá Ele tem um pouco mais de HP que eu, então leva um pouco mais alto que eu Começou com Phantastic Bomb Tá, vamos dar uma counterada aqui Tá, ele joga e começou com RON Não seja por isso, começa também Ah, não sei por que ele Eu não tinha nada pra controlar o RON dele ali na hora Com paciência Agora eu invoco o Pier Toton, né? Pra manter pressão aqui Ele gastou o Crucio em nenhum dos Pier Toton Isso é muito bom Tá, agora a gente vai ter que farmar o nosso O nosso comensal aqui antes dele Tá, ele começou com uma vantagenzinha Mas logo eu já tô recuperando a vantagem de volta Usei Spider Ah, ele não gastou no Spider Isso foi muito ruim Queria que ele tivesse gasto no Spider Agora, ó Vai levar um Cruciozinho na cara Hum, tomou, hein? Ó, tô na vantagem Olha como eu tô na vantagem aqui Só tem que manter a pressão aqui Tá, eu não tô com incêndios Isso é mal Isso é muito mal Vou ter que gastar uns passos aqui Tá, pronto O Pier Toton aqui vai dar uma tancada Vou usar o Bomb Box aqui Pra destruir os Livros Pronto, o Livro dele não teve muita eficiência Isso que importa Quando ele não configa Eu tenho que movimentar, tá? Ele vai levar dois Crucios agora Primeiro Crucios Eu ando mais ou menos Pra ficar na horizontal dele Justamente pra não perder o Crucios dele Tá, agora eu vou ter que movimentar Peraí Tá, ele invocou Tudo bem Eu tenho o Pier Toton Ele não tá invocando a segunda invocação dele Tá, agora é minha vez Ok, não foi de todo mal Vai levar mais um Cruciozinho na cara Vou tirar a raiva dele É bom a gente guardar IV assim Eu leio a cara e o Pier Toton Agora eu já ganhei Ok, ok Foi uma boa partida Um cara nível mais alto que eu Deu bom aqui A gente viu como o nosso deck aqui Foi É Eu tive uma vantagem bem grande aqui Com esse deck É Claro Teve alguns momentos que ele parecia ter tido a vantagem Mas isso eu consigo compensar Através de Fantacionando um pouco Esperando um pouco Minhas cartas virem Como foi o caso ali Onde eu tava Tinha três livros na minha frente Então Eu andei Gastei um pouco de passo Pra não levar os livros E consegui calterar com o Pier Toton De volta Quando ele invocou os dois comensais primeiro É Eu consegui dar Dar uma aliviada ali Depois que eu invoquei meus comensais Eu retomei a vantagem Então É Tem esse joguinho aí De vantagem Contra vantagem Tá bom Então Eu vou também deixar Mais uma partida aqui Que eu tinha gravado antes É Dessa vez Eu vou Essa aqui eu gravei na hora Tá No momento que eu tô gravando o vídeo Eu acabei de fazer esse daqui Então vamos lá pra mais uma próxima partida aqui Só que dessa vez Pré gravada Tá bom É uma gravação um pouco mais Antiga E Vamos lá Eu acho que eu usei o mesmo deck aí Deixa eu ver se eu fiz alguma alteração Nesse deck Eu acho que não Tá a mesma coisa Tá Então você vê aí Que tá mais ou menos no mesmo level De De força Eu acho que isso daqui É contra Hermione Só que o cara foi com o Hermione Com o Pier Toton Meio duvidoso Mas bora lá Tá Usei um Pier Toton Ali pra counter a Pier Toton Nada fora do comum Vou usar um Monster Book Ali pro Nebulus Talvez não né Porque já demorou muito tempo Quando demorou muito tempo assim O Nebulus meio que Não serviu pra nada né Eu já posso invocar Se eu quiser um 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 pelúcio né É sempre bom invocar Esses pelúcios Pra counterar o Thunderstorm Tá Ele tá de Ele tá de Thundestorm Bully Então tipo O deck dele Tá meio pesado Vou querer usar É Tentei usar ali o Crucius Mas tava muito longe Fora de range Por que que eu não usei o Pelúcio logo? Porque Eu já tinha alguns mobs Atacando Então eu preferi dar Preferência Pra bombox Tá Com o mensal Chegou ali bem na hora Nossa Bem na hora mesmo E aí eu uso o Pier Toton Pra counter a Pier Toton Nada fora do comum O Pix Pra ajudar a matar o Pier Toton Mais rápido Puts Agora Agora o Crucius faz falta Deixa eu ver se vai dar tempo Deu tempo de usar o Crucius Então essa é uma das aplicações Do Crucius Tá Vou invocar o Spider ali Pra desviar a atenção do Telestop Não deu tempo Ok Agora se eu esperar Essa bolha acabar Vou invocar o Monster Book Provavelmente Não O Pier Toton agora Ah A gente tava com o Rony né É mais útil mesmo Hum Eu tentei usar o Crucius nela Mas Foi na hora que ela usou A vassoura E eu não pensei rápido o suficiente Mas beleza Acontece Você vê que eu tô Tô rodeando ela Pra ver se eu tento Encaixar um Crucius Mas ela tá Sempre fora de De Ranger E aí não tá dando tempo Vou usar o Crucius aí Pra counterar esse Esse ogro Porque eu não tenho nada Não tinha nada ali O Pier Toton só apareceu agora Tá O Pier Toton aí Pra desviar a atenção Na Thunder Storm também É sempre bom Fazer Usar invocação Contra a Thunder Storm Tá Sempre sai desse Range da bolha Essa bolha aí Não vai servir de muita coisa O Pier Toton vai continuar vivo Agora é só Só me ter pressão aí Hum Perdi esse Crucius Mas se quiser Eu tenho outro também Mas não vai ser necessário O Spyder é mais interessante aí Principalmente pra matar logo Esse Pier Toton Obrigou ele a gastar incêndio Significa que ele tá Com menos humano agora Dificilmente ele vai conseguir Se defender Se ele andar um pouquinho Pra frente Ele leva Crucius Então Você vê o medo dele De conseguir De andar né Porque ele sabe que vai levar Crucius A qualquer momento Mas acontece Se o cara vacilar Se ele dá Crucius nele Se não Paciência né Pelo menos Ao menos botar medo nele Não entendo porque Ele saiu do Nebulas Ele vai tentar voltar Pro Nebulas agora Só que Eu já tava prevendo isso Então já mandei o Buster Book lá E pronto Praticamente cheguei isso daí Então assim Você vê que esse deck Ele funciona Ele é muito bom Contra a Hermione Ele é bom contra Ele é bom também Contra a Bellatrix Você só vai ter dificuldade Contra a Newt Porque Newt É um Quase que um counter De Não é exatamente Um counter da Bellatrix O Newt é muito forte Contra a Bellatrix Não é necessariamente Counter Mas ele é muito forte Contra a Bellatrix Newt é muito forte Contra a Hermione também Então talvez Você tenha um pouco De dificuldade ali Contra a Newt Mas isso aí O deck fica por aqui E Você acha que isso Vale sua inscrição Seu joinha Seu like Então Se você gostou do vídeo Por favor Se inscreva Dá seu like Aquela coisa né Eu te ajudo Você me ajuda de volta Etc Muito obrigado Por assistir E o vídeo Fica por aqui E o vídeo E o vídeo